Oi, meus amores, tudo bem? Vamos começar agora mais uma aula de geografia. Essa semana nós teremos duas aulas de geografia. Essa primeira aula eu vou retomar um pouco dos conceitos que nós já vimos até agora, no capítulo 2, que chama Para Entender os Mapas. Vou corrigir as atividades que eu propus na última aula, tá? E no próximo vídeo eu vou fazer uma breve explicação do nosso próximo item e pedir as atividades para essa semana. Combinado? Então, peguem o livro de geografia, tá? Coloquem lá no capítulo 2, que é Para Entender os Mapas, e vamos começar a nossa aula. Vamos? Bora estudar comigo? E aí, nós vimos, ao longo desse capítulo, que os mapas, eles são instrumentos muito importantes para nos auxiliar na localização e no deslocamento na superfície terrestre, né? No nosso planeta Terra. E que os mapas, eles nos fornecem informações que são muito importantes para que nós consigamos interpretá-los. E aí, nós vimos que nós temos cinco elementos que são fundamentais e são necessários para que nós possamos fazer a leitura correta desse mapa. Então, nós temos o título, que nos diz a respeito do que o mapa se trata, né? Por exemplo, Brasil Divisão Regional. Ele nos conta um pouquinho sobre o que vai ser retratado no mapa. A gente tem a orientação, né? Que é o que nos indica através da roda dos ventos ou através do apontamento do norte. Quais são as direções, né? A gente tem a legenda, que vai nos explicar sobre as cores, os símbolos que estão presentes nesse mapa. A gente tem a escala, que vai nos apresentar quantas vezes o espaço real, ele tem que ser reduzido para poder caber numa folha de papel, na representação que a gente vai utilizar. E nós temos a fonte, que é de onde que vieram aquelas informações para a elaboração dos mapas, tá? Nós aprendemos também que a nossa primeira maneira de nós nos orientarmos no espaço terrestre é tendo o Sol como referência. E aí, que se a gente observar o Sol, sempre que o local onde que o Sol nasce, nós vamos apontar o nosso braço direito e aquele local vai ser o leste. E, automaticamente, o oposto que será o braço esquerdo é onde que está o oeste. Então, se eu abro os braços para onde que nasce o Sol, lá eu terei o leste, do lado direito, do lado esquerdo eu terei o oeste, à minha frente eu terei o norte e atrás de mim eu terei o sul, tá? E outro mecanismo para poder nos orientar no mapa, para poder localizar no mapa é a rosa dos ventos que vai indicar esses pontos que são os pontos cardeais, norte e sul, leste e oeste. Nós vimos também que os mapas, eles são divididos entre mapas humanos e mapas físicos. E os mapas humanos, eles vão nos dar informações sobre a economia, sobre a divisão regional, tá? E os mapas físicos, eles vão nos fornecer informações sobre características naturais. Por exemplo, relevo, sobre hidrografia, sobre a vegetação, tá? Então, nós vamos ter duas divisões, mapas humanos e mapas físicos, tá bom? Nós vimos também sobre a escala, né? E a escala é um instrumento extremamente importante na elaboração de um mapa, porque ela é que nos fornece a proporção, né? A relação entre a proporção da área real e da representação que nós estamos vendo no mapa, tá? É quantas vezes aquilo teve que ser reduzido para poder caber numa folha de papel, por exemplo, tá? E aí, a escala do mapa, ela sempre vai ser uma relação matemática. Nós aprendemos na última aula que a leitura da escala vai nos fornecer essa informação. Olha, então eu tenho aqui, ó, esse pedacinho aqui que nós medimos com a régua no mapa. A gente vai perceber que vale um centímetro, a gente tem que a cada um centímetro equivale, né? A cada um centímetro do papel, da representação, equivale a 420 quilômetros na realidade, né? Então, a partir dessa informação, a gente consegue saber qual é a distância de um ponto, né? De uma cidade até a outra, né? Então, por exemplo, se eu quero saber a distância entre Belo Horizonte, de Belo Horizonte até, por exemplo, Campo Grande do Mato Grosso do Sul, eu tenho que traçar uma linha reta, fazer a medida com a régua e fazer a relação matemática, tá? Se eu tenho que um centímetro no papel equivale a 420 quilômetros, e aqui, por exemplo, eu tenho 3, 4 centímetros, né? Vamos colocar que seja 4 centímetros. Quanto que isso quer dizer na realidade? Aí eu vou ter que multiplicar para poder descobrir, tá bom? A partir dessas informações, nós estudamos sobre escala mais detalhadamente na última aula, eu pedi para vocês fazerem a atividade do Antes de Seguir da página 52. Então, eu quero que todos vocês abram o livro, lá na página 52, e acompanhem a correção que comigo, tá bom? Então, vamos lá. A questão 10 era o seguinte. Leiam o mapa para completar os itens e seguir. E aí, a gente tinha um mapa, né? Um mapa do Estado do Espírito Santo. Tá escrito aqui, ó. Rodovias do Estado do Espírito Santo. E aqui, a gente também conseguiu saber por quê. Nós temos os Estados que fazem, que são vizinhos do Espírito Santo, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. Aqui, a gente tem a legenda indicando o que significa cada coisa. Aqui, a gente tem a orientação através da roda dos ventos. Aqui, a gente tem uma... Mostrando para a gente aonde que está o recorte, né? Que foi feito do mapa do Brasil, tá bom? Vamos lá. A letra A, estava falando assim, ó. Identifique a escala do mapa, indicando a equivalência entre a distância do mapa, em centímetros, e a distância real, em quilômetros. Então, para essa atividade, vocês precisavam de uma régua e do livro, tá? Então, o que está pedindo? Lá no mapa, vocês vão ver aqui, ó. Nesse cantinho aqui do mapa, tá? Vou aproximar aqui para vocês verem, ó. No cantinho aqui do mapa, nós temos essa escala, que tem do 0 até o 42. E se a gente medir aqui, ó. Então, nós vamos ver que tem 1 centímetro, né? 1 centímetro. E aí, nós vamos perceber o seguinte. Que a cada 1 centímetro que a gente tiver no mapa, eu vou ter 42 quilômetros na realidade, não é? Porque se a escala vai me indicar a distância, né? Da proporção que foi reduzida no mapa para a distância da realidade, e do 0 até o 42, eu tenho exatamente, aqui ó, eu tenho exatamente 1 centímetro. Então, a cada 1 centímetro do mapa vai equivaler a 42 quilômetros na realidade, tá? Letra B. Explique o que a escala significa e justifique a sua importância. Então, olha, a escala mostra quantos quilômetros reais estão sendo representados no mapa. Aqui ela corresponde. Isso significa que cada trecho de 42 quilômetros reais, em linha reta, equivale a 1 centímetro na representação do mapa. A escala, ela é importante porque torna possível representar uma área grande, de forma reduzida, como aconteceu com o estado do Espírito Santo. Então, vamos pegar aqui. O estado do Espírito Santo é desse tamanho aqui na realidade? Não, ele é muito maior. Como que foi possível representá-lo nesse tamanho aqui, que fosse possível com que nós visualizássemos, né? Foi através da escala. Então, a escala, ela torna possível a representação em um modelo reduzido do espaço real. Só que para manter essa proporcionalidade do espaço real com o espaço reduzido, nós precisamos fazer uma equivalência da escala. Então, isso quer dizer que cada pedacinho desse mapa vai ter um tamanho na realidade. E qual são os pedacinhos, né? Como que isso vai me indicar na escala? A cada pedacinho que eu tenho aqui indicado na escala, que é o pedacinho de 1 centímetro, eu tenho 42 quilômetros na realidade. Então, se eu medir aqui, ó, cada pedacinho de linha reta de 1 centímetro, eu tenho 42 quilômetros na realidade. Então, se eu tiver pedacinhos, por exemplo, de 2 centímetros, eu vou ter 2 vezes 42. 2 vezes 42, eu tenho 84 quilômetros na realidade, tá bom? E aí, a gente, né, a gente vai ter que, por exemplo, se eu traçar de um ponto de uma cidade até a outra, eu vou ter a realidade, né, o tamanho real em quantos quilômetros. Porque vocês concordam comigo que de um ponto aqui, de uma cidade até a outra, eu não consigo medir com 1 centímetro, porque é muito pequeno, só no mapa mesmo. Na realidade, as distâncias, elas são medidas em quilômetros, né? Quantos quilômetros que é daqui até a praia do... a praia de Guarapá, do Espírito Santo? Aí a gente... não, são 500 quilômetros, 400 quilômetros, né? É essa a proporção que a gente faz, tá bom? Então, no número 11, tava falando assim, ó, com base na leitura do mapa do Espírito Santo, pode-se afirmar que a realidade não tem relação com a escala apresentada no mapa. Errado, né? A escala, a leitura do mapa, ela permite que a gente perceba que o espaço real tem relação com esse espaço reduzido. Por isso, que a gente mantém a proporcionalidade através da escala, que cada pedacinho daquele mapa do Espírito Santo, cada pedacinho de 1 centímetro, vale 42 quilômetros na realidade. Letra B. Foi reduzida para que pudesse ser representada no mapa? Sim, né? Teria como eu representar o estado todo do Espírito Santo do tamanho real numa folha de papel A4? Numa folha do tamanho do livro? Impossível. Letra C. Manteve-se inalterada na representação feita no mapa? Não, né, gente? Nós tivemos que alterar a realidade. O estado do Espírito Santo, ele é muito maior do que ele tá representado aqui, na realidade. Aqui é uma representação reduzida do tamanho real do estado do Espírito Santo. Letra D. Foi aumentada para que pudesse ser representada no mapa? Também não. O estado do Espírito Santo, você acha que ele tá maior do que ele é na realidade? Não, ele é muito maior na realidade. Tá bom? Número 12. Utilizando seus conhecimentos sobre o uso da escala, faça o que se pede. Letra A. Como uma régua, determine a distância em centímetros e em linha reta entre o município de Montanha e o de Cachoeiro do Itapemirim. Então, a primeira coisa que a gente tinha que fazer, a gente tinha que vir aqui no mapa e a gente tinha que localizar, olha, Cachoeiro do Itapemirim tá bem aqui ao sul do estado e Montanha tá bem ao norte, olha. Então, o pontinho que marca a cidade até o pontinho que marca outra cidade. E aí, gente, nós vamos medir aqui e eu vou falar uma coisa com vocês. Porque, quando a gente mede aqui, essas duas cidades, a gente vai ter a medida exata de aproximadamente 7,8 centímetros, né? Que é quando a gente mede aqui do zero, vai dar mais ou menos, quase, 7,8. E aí, eu vou combinar com vocês o seguinte, nós não aprendemos ainda a fazer multiplicação de números decimais, que são esses números que têm a vírgula. Nós não aprendemos isso ainda. Então, para poder facilitar esse cálculo de escala, nós vamos considerar o número mais próximo, o número inteiro, né? Números inteiros. Então, nós vamos considerar o número mais próximo que a gente tem de 7,8, que é 8, né? Porque se a gente pega aqui na régua, vocês vão ver que aqui só tá marcado os números inteiros, ó. Zero, tá? É 1, 2, 3. Então, se a gente tem aqui o 7,8, tá muito mais próximo do 8 do que do 7. Então, nós vamos considerar que a distância entre Cachoeira do Itapenirim e Montanha são de 8 centímetros em linha reta, tá? Medindo com o mapa, tá bom? Medindo com a régua, desculpa, no mapa, tá? Então, a distância é de aproximadamente 8 centímetros em linha reta, tá? Eu não coloquei a distância E, eu coloquei aproximadamente, que nós medimos e vimos que é 7,8, tá bom? Letra B. Agora, considerando a informação da escala no mapa, determine a distância real em linha reta entre essas duas cidades. Então, vamos pensar. Nós vimos lá no início da atividade que, olha aqui, ó, que a cada 1 centímetro do mapa equivale a 42 quilômetros na realidade. Se eu medir a distância entre as duas cidades e eu vi que tem 8 centímetros entre uma e outra, eu tenho que, a cada 8 centímetros no mapa, eu tenho que multiplicar por quanto? Se 1 centímetro equivale a 42 quilômetros, eu tenho que multiplicar 8 centímetros por 42 quilômetros, não é? Ou eu poderia somar 42 quilômetros 8 vezes, porque 1 centímetro mais 1 centímetro, tá? Mas é muito mais fácil a gente fazer a multiplicação, correto? Quando eu faço a multiplicação, 8 vezes 42, eu vou ter 336 quilômetros na realidade, tá? Entre a cidade de Cachoeiro do Itapemili até a montanha, eu tenho 336 quilômetros na realidade. No mapa, eu tenho 8 centímetros, mas para cada 1 centímetro eu tenho 42 quilômetros, eu tenho que multiplicar os 8 centímetros por 42, correto? Ou somar 42 8 vezes, tá? E aí, quando eu fizer a multiplicação, eu tenho 336 quilômetros. Letra C. Explique como você chegou ao resultado. Então, eu já expliquei um pouco aqui, mas aí nós vamos colocar explicadinho para vocês entenderem melhor. Olha, para chegar ao resultado, basta multiplicar a distância entre os dois municípios que foi medida no mapa. Então, a distância entre os dois municípios que foi medida no mapa, 8 centímetros, pelo valor da escala gráfica, pelo valor dessa escala aqui, ó. A escala aqui tá falando que é, a cada 1 centímetro, eu tenho 42 quilômetros. Então, se 1 centímetro equivale a 42 quilômetros, 8 centímetros é igual a 336 quilômetros. Então, vamos pensar, ó, 1 centímetro no mapa equivale a 42 quilômetros. 8 centímetros vai equivaler a quantos quilômetros? Eu tenho que multiplicar o 42 vezes o 8, que é a quantidade de, que é a distância que eu tenho no mapa, tá? A distância da escala no mapa. E aí, ao final, eu vou ter 336 quilômetros na realidade, tá bom? Então, pra quem tá com muita dificuldade na escala, sugiro que refaçam essa atividade, assistam a aula de novo. A escala, gente, é um conteúdo que ele é um pouquinho mais difícil, porque ele envolve a matemática. É só a gente pensar que cada pedacinho do mapa vai ter um valor que vai estar escrito na escala, tá? E aí, a cada pedacinho desse mapa que nós vimos de 1 centímetro, equivale a 42 quilômetros. Se eu tenho 8 pedacinhos, né, 8 centímetros entre uma cidade e outra, eu tenho 8 vezes 42 quilômetros, que é o final eu vou ter 336 quilômetros, tá bom? Um grande beijo pra vocês. Assista uma próxima aula de geografia, tá? Nessa semana são duas aulas, tá bom? Grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.